A denúncia foi da população que ligou para a polícia, informando que um homem estaria com uma arma de fogo em um bar no bairro Catumbi. A polícia foi até o local, no bar, revistou o homem e na cintura dele, os policiais encontraram uma espingarda modelo bate-bucha com cabo e cano cerrado. O homem foi preso em flagrante delito por pós e porte irregular de arma de fogo. Ele informou para a polícia que o pai dele estava sofrendo ameaças e que no local estaria o autor das ameaças. O conduzido foi encaminhado de imediato para a delegacia de balsas e a arma também foi apreendida.